Lai, 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 lai Rosa Maria, PC, traga-me um café Já é quase de manhã e eu tenho que sair Rosa Maria, onde tá o meu chapéu? Minha lação já tá de pé e eu tenho que sair Rosa Maria Rosa Maria Rosa Maria Rosa Maria Rosa Maria, eu não bordo pra moçar Pois depois de aboiar eu tenho que cultivar Rosa Maria, quando em casa eu chegar Vamos ver o céu de estrelas e a lua iluminar Oh, iau, Rosa Maria Oh, iau, Rosa Maria Oh, iau, Rosa Maria Oh, iau, Rosa Maria Rosa Maria Oh, iau, Rosa Maria Rosa Maria Oh, iau, 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 Iu, Rosa Maria Oh, iau, Rosa Maria Oh, iau, Rosa Maria Obrigado.